Música Me ajuda, minha família tá presa, me ajuda Tá, vamos, Gabriela, fica Será que ela foi até a polícia, hein? E agora? Ah, Jesus, quem poderia fazer isso? Como vamos entrar? Onde está o portão? Lá Droga, onde será que ela tá? Temos que sair daqui, rápido Mas será que é possível? Tchau, tchau, tchau! Obrigado.